É uma coisa que acompanha o coração dessa mulher e de nós todos os brasileiros, mas cantar por ela realmente é um presente dos deuses. Eu queria muito agradecer a você e gostaria de abrir um espaço para dedicar esse meu programa de hoje a Luiz Melodia, a Calvi Peixoto, Emílio Santiago, enfim, Reginaldo Rossi, ao Miguel Neto, nossos amigos que nos deixaram esse ano, fizeram uma falta enorme. É muito verdade. Obrigado a você. Tia Ana Maria. Olha o senhor. Que marrom. Não deixe o samba morrer. Que jeito nenhum. Vamos lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aumentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de pão me trevo é quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo supiando A mangueira ganhando e ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar o sambista mais novo O meu pedido final Como é que é? Vamos lá. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente, samba não deixe Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Pra gente, samba não deixe o samba Obrigada Ana Maria Braga Eu quero ouvir Obrigada a todos vocês